Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e junto com o cigano do amor, o Márcio Benz, te desejo toda a felicidade do mundo. Márcio e eu estamos sempre aqui, torcendo pela tua felicidade, pelo teu empoderamento, por você. Vocês, pra nós, são muito importantes. Cada um de vocês tem um significado muito especial pra nós. E cada vez que vocês compartilharem os nossos canais, que vocês indicarem os nossos canais, que vocês falarem de nós, que vocês deixarem o joinha, nós abençoamos vocês e desejamos que vocês sejam muito felizes. Hoje nós vamos perguntar ao Baralho Cigano, que maluquice é essa? Que conexão doida? O que é isso? Que às vezes eu acordo com a certeza de que a pessoa estava ali, parece que eu sinto o toque, eu sinto o cheiro, eu sinto alguma... O que é isso? Vamos descobrir. Vocês andam malandos, né? Vocês andam... Hum, que coisa gostosa. Eu vou baixar a câmera e a gente vai descobrir. Antes a gente vai agradecer a Deus, ao Universo, pela mediunidade, pela clarividência, pela intuição, pelas visões. Rogar a Deus que abençoe todos vocês. Amém. Ao povo cigano, muito obrigada por eu poder fazer parte dessa linda egrégora de amor. Obrigada, meu povo cigano, por trazer tanta alegria e tanto alento a todos os corações que aqui passam. Ops, tchau! Vamos lá, daqui um, dois, três, vamos ver. Aí, assim... Não, não vou pegar energia. Não. Deixa eu pôr aqui atrás as pedras. Tanta pedra, tanta conchinha, né? A gente vai usando durante o dia. Bom, deck um, dois, três. Eu vou separar o deck três, o deck dois. Nós vamos de deck um. E uma mensagem. Por que, às vezes, eu acordo e eu sinto que a pessoa estava ali. No meio da noite, do nada, eu acordo com a sensação de um toque. Ou, então, eu acordo e sinto o cheiro dele ou dela. Vamos ver. É porque essa pessoa tem muita vontade de vir até vocês. Ela se sente sem o equilíbrio dela. Ela sente muita falta de vocês, tá? Essa foi a primeira carta aqui que eu virei. Não sei nem por que que eu virei essa carta. Porque, na verdade, eu sempre embaralho. Mas a cigana me mostrou essa carta. Essa carta desse baralho. Dizendo que essa pessoa está totalmente perdida. Com falta de vocês. Vamos ver por que é que vocês têm essa sensação de que essa pessoa... Que vocês acordam, têm a sensação de ter feito amor, a sensação... Enfim, né? Vamos ver. Para você que escolheu o deck 1. A prosperidade. Os peixes. Tem muito sentimento envolvido aqui. Vocês têm um sentimento muito forte um pelo outro. Tá? Tchau, tchau. Ela se repetiu. Essa pessoa... O sentimento que envolve vocês dois é muito forte. Existe uma conexão muito grande aqui. Onde os sentimentos se misturam. A água. O fluir da emoção. Essa pessoa... Quando vocês pensam muito nela. Os sentimentos de vocês. Os pensamentos de vocês. Acabam se misturando. Vocês acabam sentindo uma presença do outro. E aí vocês... E aí vocês... Às vezes... Às vezes vocês pensam que estão sonhando. Às vezes vocês realmente estão sonhando. Né? E aí então... É que vocês têm a certeza que esse homem ou essa mulher veio até vocês. É como se houvesse uma visita. Vocês têm encontros astrais. Essa pessoa... O voo. O voo da alegria. O voo das notícias boas. Essa pessoa se transporta. Ou vocês se transportam até... Mas normalmente essa pessoa se transporta até vocês. Tá? Essa pessoa vem... É como se ela velasse o sonho de vocês. Ela fica ali com vocês. Ela admira vocês. Ela olha pra vocês. Com tanto amor. Né? Realmente. Aqui tem o voo. O voo noturno. Vocês saem do corpo de vocês. Essa pessoa sai do corpo dela. Ela vem até vocês. Ou vocês vão até ela. Vocês fazem amor. E quando vocês acordam... Isso é cortado. Porém fica a sensação nítida. Verdadeira. Porque vocês têm uma conexão de almas gêmeas. É algo muito forte. Isso fica claro. A pessoa... Tal qual você... Essa pessoa fica perdida. Ela fica sem o chão. A bússola mostra que ela não sabe o que fazer. Porém fica aquela sensação nítida. Dá uma leve. Dá uma feliz. Alegria. Algo que... Muitas vezes você acorda com sensação... Com vontade de cantar. De cantar o lá. De abrir a janela. De olhar lá fora. De ver a natureza. De admirar as coisas. É um sentimento inexplicável. Você lembra dessa pessoa? Porque você sabe que essa pessoa... Vocês tiveram um encontro. Essa pessoa... O amor de vocês é tão forte... Que os voos aqui... Tanto da coruja... Quanto da... Da cegonha... O voo... É o momento de sair do corpo... E encontrar um ao outro. Vocês fazem amor. Por isso que você tem essa sensação... De que quando você acorda... Você sente... Essa pessoa impregnada em você. Sabe quando você faz amor gostoso... E você acorda com aquela sensação de corpo... Ai... É aquela sensação fantástica. Quando o amor é verdadeiro. Quando o amor é puro. Quando o amor não é só sexo. Vocês realmente fazem amor. Tanto... Nossa... Vocês sentem muito forte. Depois vocês cortam. Mas a sensação e a certeza do amor fica em vocês. Com acordar... Quando isso se rompe... A sensação e a certeza não vai junto. Não vai embora. Vocês têm encontros astrais. A carta dos jardins. A carta número 20. Mostra os encontros. Sim. Vocês fazem amor. Tanto que vocês fiquem em dúvida. Será que foi verdadeiro? Ou será que foi um sonho? Porque é muito forte. O amor de vocês é muito forte. Quando vocês acordam... A foice. Quando o sonho é cortado. Fique a certeza... Fique a certeza... De que houve amor. A âncora. Vocês sabem que a pessoa estava ali. A pessoa veio para vocês. A sensação forte de estar junto um ao outro. Foi com intensidade, né? Foi verdadeiro. Foi puro. Você acorda com a sensação... Você acorda com a sensação de que você fez amor. De que essa pessoa esteve com você. Porque realmente... No astral, vocês fizeram amor. Vocês foram muito felizes. E é por isso que você acorda leve. E com alegria. A sensação de felicidade. Algo inexplicável. Que vocês não sabem dizer. Por que, de repente, essa alegria? Essa alegria é o resultado... De ter se sentido amado. De ter se sentido amado de verdade. Tá? Vamos ver aqui uma mensagem. Os oráculos dos anjos do amor por vocês. Nossa senhora! Vocês chegam a fazer viagens de lua de mel. Vocês viajam. Vocês viajam. Vocês saem do corpo de vocês. Vocês se encontram. As viagens astrais de vocês. São uma verdadeira lua de mel. Por isso que vocês acordam. Como se tivessem levado uma surra de amor. Algo inexplicável. Tão forte. Que talvez vocês, na vida real. Nem nunca tenham sentido. Tá? Ô tchá! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Ai, como esses ciganos me surpreendem. Me deixam feliz. Cada dia mais feliz. Obrigada, meus amores. Pra você que escolheu. O baralho da esmeralda. Tá aqui o número 2. Cristal, a lágrima. A lágrima. O baralho da esmeralda. A lua, os pássaros, a torre. A lua, é nos sonhos que essa pessoa te visita, porque você acorda com a sensação de ter feito amor com ele, de ter sentido a presença dela ou dele? Porque essa pessoa faz amor com você. Vocês fazem amor, vocês sonham. Essa pessoa vem até a tua casa. Vocês conversam e vocês têm uma conexão muito forte. Os pensamentos de vocês são de uma conexão inacreditável. A noite, essa pessoa vive segredos com você. Tudo aquilo que ela não tem coragem de te dizer, tudo aquilo da maneira que ela gostaria de estar te amando, é nos teus sonhos que ela te ama. É nos sonhos que ela vem até você e te ama e te diz tudo o que ela sente. Nos sonhos não existem segredos. Os sonhos são a imagem do mais profundo desejo. Nós sonhamos aquilo que nós pensamos. A atração das almas de vocês é muito grande. Você atrai essa pessoa. Em pensamentos, você puxa essa pessoa. Vice-versa. Aqui, o amor flui, o amor cresce, o amor aumenta a cada dia. Lado a lado, mãos dadas. Eu vejo vocês caminhando. A carta 34. Ela é perfeita, né? Esse ser é o teu imperador ou a tua imperatriz. Essa pessoa te dá uma surra de amor, não é? Você acorda, chega e está exausto. Exausta. Você acorda feliz. Você acorda transformada. Às vezes, você vai dormir triste, machucado e você acorda transformada. É como se você renascesse das cinzas. É como o Fênix. Você acorda bem, porque você amou, você sentiu, você sabe que essa pessoa estava com você. Você acorda renovada. Você acorda transformada. Você acorda transformada. Então, por que você tem a sensação de ter amado essa pessoa? Por que você tem a sensação de ter acordado com a pessoa te tocando? Não foi sensação. Não foi sensação. Foi verdadeiro. No astral já aconteceu. E no real, já já acontece. Porque quando nós jogamos algo para o universo, o astral acata e transforma em real. O universo materializa os nossos sonhos, tá? Nunca esqueça disso. No astral. Sim. Você amou. Os lírios são um sim. Não. 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 a decisão. Essa pessoa quer vir até você. A chave de recebê-la ou não está nas tuas mãos. A decisão cabe a você. Você entendeu, né? Você sabe que vocês se encontram. Você sabe que no astral já acontece. Eu vejo vocês conversando e tomando uma decisão. É muito profundo. É muito verdadeiro. É um amor de vidas passadas. É um amor profundo. É um amor que flui. É um amor de verdade. Aqui, em muitos casos, vocês ainda não estão juntos porque tem influências de amigos e família. Cristal, mas a família dela não me conhece, a família dela não sabe de nada, papapá. Aqui tem influência de família. As coisas devem melhorar quando você realmente puder perdoar o teu passado, os teus antepassados, os teus ancestrais. Vocês dois são amor de vidas passadas, tá? Isso. Essa carta me deu... Se eu tinha alguma dúvida, essa carta tirou qualquer dúvida. Aqui aconteceu algo numa vida passada e que vocês precisam perdoar. Por isso é importante que você diga sempre, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Aqui eu vejo casais que tiveram uma linda história cortada numa vida passada por questões familiares. Então, é preciso que você perdoe os teus ancestrais para que você, nessa vida, possa viver aquilo que você já está vivendo no astral, tá? Diga sempre, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Tchau! Nós vamos ao deck número 3. Porque perdoar é preciso, amar também. Ser feliz é obrigação de todos nós. Nós temos sempre que lutar pela nossa felicidade. E muitas vezes a única forma de lutar por uma felicidade é orando, é agradecendo, é pedindo perdão. Para você que escolheu o quarto rosa, a pedra do amor, a cigana do amor, vem dizendo para você o porquê você acorda com a sensação de ter sentido essa pessoa, de estar com o cheiro do perfume dela no nariz, de estar, às vezes você acorda sobressaltada, a pessoa sentada do teu lado na cama, a pessoa cuidando de você, às vezes você tem a certeza do amor que vocês fizeram. Tudo foi tão completo, não foi? Tudo foi tão lindo. Então, se nossa aula acontece, estamos a um passo de vivenciar isso no terreno. Então, há um passo da espiritualidade e materializar isso. Basta nós saber atrair com a força do poder da atração, né? Agradecendo e orando sempre, pedindo a Deus que traga o nosso amor de verdade. Vamos ver por que você, às vezes, acorda com a sensação de ter essa pessoa do teu lado. Aqui, em muitos casos, fala-se de um relacionamento Onde existe uma terceira pessoa. Esses sonhos, vocês têm para esclarecer para vocês que vocês precisam mudar alguma coisa. E se for a pessoa que tem um compromisso, esse sol vem dizendo que algo se transformará. Os caminhos precisam se abrir. Existe outra pessoa nos caminhos de vocês. Ou você precisa tomar uma decisão, ou o sol vem dizendo que essa pessoa vai tomar uma decisão. Sim. Aqui haverá uma separação, um divórcio. Se é você que é casado ou casada e tem um relacionamento com essa pessoa que você trouxe à mesa, mas é um relacionamento, algo, a pessoa dos sonhos é uma pessoa extraconjugal, sua, então você vai, provavelmente, estar se divorciando para viver essa história na vida real. Porque aqui tem um amor verdadeiro, um amor enraizado, um amor forte. Porém, a tua casa está um pouco bagunçada, né? Você precisa saber tomar decisão. A chave está nas tuas mãos. Então, muito provavelmente, você que tem tido esses sonhos com uma pessoa, é uma pessoa comprometida e, sim, você precisa decidir que caminho você quer seguir. É isso que os teus sonhos, as tuas visões, as tuas sensações estão querendo te dizer. Cristal, mas eu não tenho, não existe outra pessoa entre nós. Então, talvez, porque aqui mostra, claro, a chave está na tua mão. Então, você precisa tomar uma decisão na tua vida para que essa pessoa realmente, então, possa vir até você de verdade. Talvez você tenha algo que bloqueia isso. Talvez aconteceu alguma coisa, deixa eu tentar por exemplos aqui. Talvez aconteceu algo que impede, que bloqueia você. Talvez você tenha medo, tenha traumas. Então, é isso que está entre vocês. Você precisa soltar, abrir os teus caminhos, que essa pessoa possa vir. Porque, sim, essa pessoa quer vir até você. Essa pessoa te ama. Nem todos são triângulos aqui. Porém, uma coisa é certa. Algo impede vocês de viver essa história. Talvez os teus bloqueios... Nossa, a Cigana do Amor está me mostrando tanta possibilidade. Ela está me falando de alguém que quer muito. E por querer muito, bloqueia a atuação do universo. Quando nós queremos muito, nós bloqueamos. Então, nesse caso, a espiritualidade pede que você solte, deixe ir, deixe seguir o caminho para que a pessoa possa vir. Deixe a ansiedade ir embora para que o amor possa entrar. Tá? É isso que teus sonhos e tuas sensações querem te dizer. Ok? Aqui eu poderia falar de 1.500 possibilidades que o universo me mostra. A Cigana do Amor aqui está muito... Está sativa. A única coisa que ela diz que é verdadeiro é que existe muito amor e, sim, você tem... Essa pessoa vem até você no astral. Vocês têm encontros astrais. O urso, o navio, a montanha. Essa pessoa, esse imperador, essa imperatriz quer vir até você. Porém, tem uma barreira. Da tua parte, tem uma barreira. Você impede. Deixe transformar, solte, deixe ir para que o novo possa chegar. Que essa pessoa possa vir até você. Arrume a tua casa. Talvez você não tenha nem consciência de algo que impede vocês de estarem juntos. Mas você mesmo afasta essa pessoa e impede essa pessoa de vir. Porém, no astral, vocês se encontram. Essa pessoa vem até você. Vocês se amam. Então, cabe a você tomar a decisão de ser feliz ou não. porque assim você toda vez corta. As coisas ficam no astral e quando tendem a vir para o terreno se materializar, você com um poder forte da tua mente acaba cortando. Se não for triângulo, é essa situação. Se for triângulo, é algo alguém que impede. Mas são as duas situações. Faça a lei da atração. agradeça, pede perdão. Diga, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Esforce-se um pouco. o amor quando é profundo e verdadeiro vale a pena. É necessário que você tome decisões. Muito forte, né? O tchá, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu vejo vocês amanhã de manhã num novo vídeo se Deus quiser e Ele quer. e eu vejo vocês. Eu vejo vocês.